Unilins Sou Alessandro Souzo, sou ex-aluno de marketing da Unilins, da primeira turma de marketing. Hoje sou proprietário da botica da cachaça e sócio da Dental Lins, duas empresas nos ramos totalmente diferenciados, uma na parte de importação de bebidas e alimentos e outra na parte odontológica, de materiais e equipamentos odontológicos. O marketing agregou para mim todo o conhecimento para estar administrando duas empresas de ramos diferenciados. Todo esse conhecimento que eu obtive dentro do curso com os professores que são muito capacitados e também atuam no mercado fora da faculdade, trouxe para a gente toda a vivência do mercado lá fora. Isso foi muito importante, porque você tinha uma convivência com os professores que estavam lá fora na briga com o mercado, porque lá fora é que a gente vê o que a formação dá de preferencial para a gente. Todo o conhecimento de estar brigando com os nossos fornecedores, criando novos produtos, novas estratégias, porque hoje o mercado precisa de pessoas dinâmicas, que acompanham sistematicamente o mercado, porque senão você acaba ficando para trás em uma área geral. Bom, eu como ex-aluno, pós-graduado na Unilins, recomendo o curso de marketing da Unilins.